Olá, eu sou Bruna Lavinas, estou novamente no Saúde Consciência. Estamos aqui gravando vários episódios sobre Trissomia do 21. Esse aqui já é o episódio 3. E aí, conta para mim, você está gostando? Já deu seu like? Já se inscreveu no canal? Ah, não esquece de ativar o sininho, porque virão outros episódios. Aqui nós temos muito estudo e muito atendimento também. Então, aqui a gente mistura o científico com a experiência clínica. Convido você, então, a assistir desde o primeiro episódio. E hoje, nós estamos aqui com uma profissional de peso. Eu tenho certeza que você vai ficar até o final e não vai se arrepender. Nós estamos aqui com a grande osteopata pediátrica Isis Badini. Prazer ter você aqui com a gente, tá? Bom, Isis é fisioterapeuta, é pós-graduada em trauma-ortopedia, é osteopata, é professora assistente do Instituto Brasileiro de Osteopatia e está conosco aqui no projeto de atendimento a pessoas com Trissomia do 21. Olha que honra termos uma profissional dessa na Universidade Federal Fluminense. Isis, eu acho que o mais importante pra todos nós é entender o que é osteopatia. Bruno, eu agradeço a oportunidade, agradeço por estar aqui pra explicar pra todo mundo o que é osteopatia. Porque apesar da osteopatia ser uma profissão que foi criada no século XIX no Brasil, as pessoas ainda têm muita dúvida. Muitas pessoas me perguntam, não, osteopatia é uma profissão nova? Não, gente. A osteopatia foi criada no século XIX por um inglês, um médico, Andrew Taylor Steele. E as pessoas aqui no Brasil ainda fazem muita confusão achando que é uma profissão nova. No Brasil, a osteopatia está em trâmite de ser regulamentada como profissão. Em vários países da Europa, ela já é uma profissão. Aqui, ela ainda é uma especialidade da medicina ou da fisioterapia. Então, por isso que ainda ocorre muita confusão. Então, o que é a osteopatia? A osteopatia é uma abordagem focada na pessoa, que visa, que entende que todos os sistemas, eles se interagem entre si e, portanto, eles interferem entre si. É uma abordagem global. E como a medicina, como a odontologia, eu tive a minha vinda pra UF. Foi muito feliz quando eu descobri que a odontologia também é uma abordagem global, embora também as pessoas tenham uma visão equivocada da odontologia. E a gente, o osteopata, ele trata através do tratamento manipulativo osteopático. A gente avalia e trata com as mãos. Então, a gente entende, como a gente entende que todos os sistemas interferem entre si e a gente visa buscar a saúde. O Steele tem uma frase que quem me conhece já me viu falando milhares de vezes, que é uma frase que pra mim faz muito sentido, que o osteopata, ele busca a saúde. Sim. Que a doença, qualquer um encontra. Então, a gente busca o equilíbrio do corpo, do corpo, visando encontrar a saúde. Bacana. E a Organização Mundial de Saúde, ela entende que a saúde é um aspecto global. Sim, sim. Não é só você ter saúde, não é só você não estar doente. Você tem que... A promoção da saúde, ela passa pela saúde mental, física, social, ambiental, espiritual e não só você não estar doente. A osteopatia fala disso desde o século XIX. Então, quando você tiver a oportunidade de ser atendida por um osteopata, ele vai tentar te orientar em todos esses aspectos e vai observar o teu corpo inteiro e vai tratar... Às vezes você chega reclamando de uma dor lombar, ele vai tratar de repente a base do seu crânio, ele vai mexer no seu tornozelo, porque a gente entende que o corpo é único e que a nossa avaliação é palpatória e a gente vai tratar tratar o que a gente entender como a causa do que está fazendo aquele corpo não está funcionando de uma maneira harmônica. Gente, que bacana, né? E assim, é um segredo, não sei se eu posso contar, mas eu vou contar. A Isis tinha dentista na família, então ela tem proximidade com a nossa área e pra gente é um ganho muito grande realmente trabalhar junto com uma osteopata, porque a gente começa a ter essa integralidade e a gente vê que o trabalho dela é muito impactante nas nossas crianças com trissomia do 21. E assim, é... Levamos um puxão de orelha, né? A osteopatia desde o século XIX. Ai meu Deus, mas tudo bem, estamos chegando lá, olha aqui, né? Então você tem que assistir e mandar esse vídeo pra mais 10 pessoas. Bom, Isis, eu acho que você falou no começo algo, mas eu acho que é bom frisar, né? Porque assim, a gente fica perdido mesmo. Mas quem é um osteopata? É um médico? É uma pessoa que vai lá e tem a formação de osteopatia? Você falou, mas vamos tentar deixar bem claro aqui qual é a formação necessária pra ser um osteopata. E uma coisa que você trouxe pra mim, que eu não sabia, é... Eu vejo você, né? Você atuando numa osteopatia mais pediátrica. E não se ter uma diferenciação entre pediatria, né? A parte de adulto, às vezes até geriatria, né? Conta um pouquinho pra gente isso. Na verdade, como a osteopatia a gente entende como uma abordagem global do corpo, não existe nos adultos, não existe, embora a gente veja, a gente não entende como osteopatia gerontológica, osteopatia esportiva, a gente entende que aquele indivíduo está sendo tratado por um osteopata. Como a anatomia, a fisiologia de uma criança é completamente diferente, a gente até entende como osteopatia pediátrica. Mas como eu entendo a globalidade da osteopatia, eu sempre digo que eu sou uma osteopata que atua em pediatria. Porque eu entendo que a osteopatia é uma abordagem global. Mas pra você ser um osteopata, você precisa fazer uma formação... Eu sou uma osteopata formada pelo Instituto Brasileiro de Osteopatia. Faço parte do Registro Brasileiro dos Osteopatas. A osteopatia hoje, ela é uma ocupação no Brasil, regulamentada. Existem cidades que você já tem um alvará de osteopata. Legal. Então, a formação é de cinco anos. E existem algumas escolas no Brasil, o IBO, o Instituto Brasileiro de Osteopatia, qual eu faço parte do grupo de professores. Você consegue o seu título de DO, aí você faz parte do Registro, aí você pode ter a sua documentação, dependendo da cidade, de o seu alvará de osteopata. Enquanto tramita no Congresso a regulamentação da profissão. No começo, você colocou que, ou então, mas de formação primária, ou é médico ou fisioterapeuta, é isso? Ou é médico ou fisioterapeuta, é isso. Tá. Mas vocês estão lutando pra que isso seja algo independente? Isso, como seja uma profissão regulamentada, como é na França, na Bélgica, no Reino Unido, nos Estados Unidos, em vários países, isso já acontece. É, o meu primeiro contato com a Isis foi em relação à ancloglossia. A gente tinha alguns casos em comum e a gente sempre trabalha nessa questão da frenectomia, se é feito, se não é. Então, esse foi o primeiro, foi o aproximar, né, entre nós. Mas hoje a gente vê a atuação da Isis nas nossas crianças com T21 na clínica de ortodontia e ortopedia. Então, eu acho que é interessante a gente falar aqui pro público dessa expertise, dessa nova área que a gente enxerga, não tão nova, né, mas dentro da ortodontia, né, pediátrica, dentro das pessoas com trissomia do 21. Qual é o impacto desse tratamento osteopático? Isso é muito interessante. Eu acabei de vir de uma imersão de seis dias com o professor francês, onde a gente falou de pediatria e os últimos três dias a gente falou basicamente do impacto da osteopatia na ortodontia, né, de crianças típicas. Porque, infelizmente, ainda a pesquisa e as publicações da osteopatia em crianças atípicas ainda tá engatinhando e a gente vai começar a fazer isso aqui na UFA. A gente vai começar a pesquisar e a gente vai começar a publicar sobre esse público. Mas o impacto da osteopatia é muito interessante. Por quê? Porque o osteopata, ele tem um papel de facilitar muito o trabalho dos ortodontistas em relação a algumas questões que ficam que o ortodontista não consegue lidar. Por exemplo, alterações faciais em que os aparelhos, eles não conseguem ajustar, em facilitar a vida, em facilitar a vida do ortodontista, em diminuir o tempo de manutenção do aparelho, em relaxar estruturas para quando o ortodontista for ajustar aquele aparelho, o ajuste da oclusão seja mais fácil. Em relaxar musculaturas e suturas que estão diretamente ligadas ao ajuste da oclusão. E o mais interessante é que o osteopata, ele pode começar a, como foi falado no primeiro episódio, ele pode começar junto com o ortodontista a tratar a oclusão desde que o bebê é recém-nascido. Caramba, que bacana! A gente pode fazer um trabalho preventivo antes de que seja necessário, ou já trabalhar antes de que o bebê seja necessário usar o aparelho. E isso melhora muito a qualidade de vida do bebê e da família. E pode ser, aí a gente só vai saber depois que a gente pesquisar, que encurte o tempo, de repente, de uso desse aparelho. E a gente também, e a gente vai acompanhando o osteopata, a gente também vai acompanhando a linha de crescimento facial e craniana desse bebê. E aí, a partir disso, a gente vai trabalhando no ajuste, lembra que eu te falei que a gente vai trabalhando na promoção da saúde? Então, a gente vai acompanhando a linha de crescimento e vai ajustando o que a gente acha necessário e vai deixando o corpo responder aos estímulos que a gente vai dando. Que bacana! E aí, a partir daí, o nosso trabalho junto com os ortodontistas, eles vão se complementando. E só quem ganha são os pacientes. Sim. Olha quanta coisa bacana, né, que a gente aprendeu nesse episódio, e como é importante a gente fazer realmente um trabalho com diversos profissionais. Realmente, não tem como caminhar sozinho. Em nada na vida. Muito menos no atendimento à pessoa com trissomia do 21. Então, esse episódio, ele foi bem marcante, porque mostra a importância de um outro profissional ao nosso lado. Bom, foi muito interessante. Eu acho que deu para explicar bastante o que é osteopatia, como que isso está acontecendo no Brasil e o que a gente pode estar fazendo aí juntos. Então, como ela prometeu, não fui eu, queremos ver aí as publicações, né, da osteopatia nas pessoas com trissomia do 21. Te agradeço, Isis, por todo o seu conhecimento compartilhado, por você estar aqui hoje conosco. Eu agradeço demais a oportunidade. Espero que você volte várias vezes, porque... Portarei! Essa série, né, esse videocast é sobre trissomia do 21. Mas aguardem, outros temas aí serão abordados. Então, obrigada a todos que assistiram o terceiro episódio. Convido a assistir o primeiro e o segundo, e os outros episódios também. Obrigada! E aí Legenda Adriana Zanotto